Entre os 100 anos que tivemos no século 20, 1968 talvez seja um dos anos mais interessantes de se estudar. E olha que o século 20 não foi um século em que aconteceu pouca coisa. Guerras mundiais, revoluções tecnológicas, diversas mudanças no campo da cultura. E 1968 é um ano ímpar, é um ano em que resume muitos acontecimentos do século 20. Para vocês terem noção, é o ano em que teremos manifestações em quase o mundo inteiro. Na França, no México, no Brasil, na Tchecoslováquia, em diversos países, nos Estados Unidos, pelas mais diversas demandas. Só que tem uma coisa que é interessante, tem um elemento que está presente em praticamente todas as manifestações, que são os jovens. E para a gente entender esse 68, entender por que ele aconteceu, entender quem são esses jovens, a gente precisa voltar um pouquinho na história e buscar lá, desde o contexto de fim de Segunda Guerra Mundial, as consequências que a gente tem nesse pós-guerra e o que vai levar a 1968. Tem uma coisa muito interessante. A Segunda Guerra Mundial é uma guerra violenta, sangrenta, morre muita gente, uma guerra que tem uma boa durabilidade e muito intensa. E quando ela acaba, as pessoas retornam para suas casas, retornam para os seus lares, retornam para os seus amores. E aí, o que vai acontecer? Essas pessoas vão unir, viver o amor e ter muitos filhos. Bom, esses filhos vão compor uma geração específica, que vai ficar conhecida como a geração Baby Boomer. Tem uma grande explosão geracional, nasce muita gente, sobretudo no Ocidente. E essa galerinha vai crescer muito bem nutrida. Eles vão viver ali uma bonança que se vem nos anos depois da Segunda Guerra Mundial e vão crescer num consumo abastado, vão crescer tendo educação, muitas vão para as universidades. Isso vai gerar uma galerinha bem específica, que vai ser muito importante para o contexto de 1968. Essa galera cresce também num contexto de Guerra Fria, onde a gente tinha de um lado o bloco capitalista, de outro lado o bloco socialista. E é interessante pensar, quando a gente trata do bloco capitalista, que o consumo era algo que era muito incentivado, porque o consumo é algo que traz felicidade. Então, a galera consumia para ser feliz. Só que essa galera que vai crescer no contexto de Guerra Fria, de capitalismo, e que vai crescer também numa série de desenvolvimentos de tecnologias. A gente tem ali, depois da Segunda Guerra Mundial, a terceira fase da Revolução Industrial, também conhecida como Revolução Técnico-Científico-Informacional, onde as tecnologias vão ter algum avanço. Por exemplo, a comunicação via satélite, que vai permitir que você comunique aquilo que acontece no Japão com o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece no Brasil com o que acontece na Europa, e isso deixa o mundo mais conectado. Pois bem, essa geração que nasce aí, que tem estudo, que tem acesso ao consumo, que tem acesso à informação, ela vai dar um tchau para tudo isso, ela vai questionar tudo isso. Ela não vai ser favorável a tudo isso. Porque essa geração de 68, ela cresce politizada. E ela vai buscar, entre muitas demandas, mais liberdade. Ela vai lutar contra uma sociedade conservadora, contra uma sociedade que muitas vezes perde um pouco a noção do que é importante. E no contexto de muitas guerras, como a Guerra do Vietnã, em que muitos jovens vão acabar morrendo, a gente tem alguns movimentos chamados de movimentos de contracultura. Esses movimentos, como o próprio termo já disse, eles vão contra a cultura dominante, contra a cultura padrão. Então esse consumismo, essa ideia de ir para a guerra, de exacerbar nacionalismo, eles vão ser contrários a isso. E essa geração, que está aí ligado aos movimentos de contracultura, como o movimento hippie, que questiona o consumismo, que prega uma vida de amor livre, mais ligada à natureza, essa geração vai ser um dos principais atores das mais diversas manifestações que nós veremos. Bom, o que é interessante, esses jovens, eles não estão necessariamente buscando poder, eles estão buscando mudança. Eles querem que o mundo mude, eles querem uma sociedade diferente. Algumas demandas serão atendidas, em outros casos, esses jovens não terão as suas demandas concretizadas. Mas uma coisa é muito interessante na geração de 68, depois deles, o mundo nunca mais foi o mesmo. É isso aí, galera. Siga a nossa série e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho